Fala galera, beleza? Ontem tivemos uma baita atualização, acredito que é a melhor atualização que a Ampero já lançou para a Ampero 2 Stop, na verdade a Rotone lançou para a Ampero 2 Stop Está a cara da Ampero Stage galera, ficou lindo, maravilha As funções que a gente tanto brigou, lutou, pediu, finalmente a Rotone ouviu a nossa voz e trouxe para a gente Mas como ontem eu fiz um vídeo de atualização da pedaleira, não deu tempo de mexer em muita coisa Então hoje eu estou mexendo aqui um pouquinho e conforme eu estou descobrindo aqui as funções Eu resolvi gravar esse vídeo para ensinar a vocês algumas formas Porque eu tenho visto muita gente no grupo perguntando como que configura Como que configura as cenas, como que funciona o control, como que funciona Se pode utilizar o volume, o pedal de expressão como efeito Está aqui até do lado aqui, já coloquei aqui para a gente poder estar fazendo a demonstração para vocês Então sem mais delongas galera, vamos logo diretamente aprender a configurar o modo cenas O modo cenas é muito bacana, muito útil A gente pode estar configurando três cenas aqui em três foots Eu vou estar passando como configura, mas aí a forma manual que vocês acharem melhor De como vocês vão configurar para atender vocês aí na hora do play com vocês Mas aqui nós vamos aprender a configurar, beleza? Então vamos lá galera, estou aqui com o meu preset básico e um preset antigo De uma música que a gente tocou na igreja um dia desses aí, tá? Estou aqui com a configuração básica de uma cadeia de sinal O modo cenas ele não só liga e desliga bloco, mas ele também muda parâmetros também de efeitos Então é bem bacana, é muito útil Então em cada cena a gente vai estar aprendendo como fazer essas mudanças, beleza? Então estou aqui com a minha cadeia de sinal Estou na minha cena 1, vocês podem ver aqui O que eu quero fazer na minha cena 1, tá? Vamos supor que na minha cena 1 eu quero ligar esse meu drive aqui Tá? O Yellow Drive E queira também no meu reverb aqui Diminuir o meu primeiro preset, eu quero deixar um decay aí mais leve, tá? Vou colocar aqui o decay, está aqui em 80, né? Opa, está aqui em 80, vamos modificar um pouquinho aqui Vou colocar aqui em 62, tá? E aqui o mix também, vou abaixar um pouquinho aqui também Vou colocar em 30, um exemplo, tá? Na verdade é só um demonstrativo, eu não vou estar tocando, tá? É só para vocês verem como que funciona o modo de configurações Para a gente ganhar tempo aqui no vídeo, beleza? Então tá, na minha primeira cena eu liguei o drive E também alterei os parâmetros do meu reverb, mix, a mix e o decay, beleza? Então essa é a minha primeira cena, ok? Beleza, então nossa primeira cena está montada aqui Vamos para a nossa segunda cena A minha segunda cena, eu vou ligar o drive 2, tá? Vou estar ligando aqui o drive 2 E... Aqui no meu... Na minha configuração aqui de mix e decay Eu vou estar alter... Na verdade eu vou... É, vou alterar, vamos supor que vamos colocar uma... Outra configuração aqui, tá? É... Na verdade eu não vou nem mudar aqui Vou deixar aqui em 30 novamente Vamos supor que eu queira mudar agora o delay Né? Delay Aqui o delay Agora eu quero modificar aqui Colocar mais feedback, né? E... E mais mix, né? Vamos supor que eu queira colocar... 50 de mix aqui, tá? Um delay É... E feedback aqui eu vou aumentar também aqui um pouco, tá? É... Muita coisa É só... Uma... Uma demonstração, tá galera? Porque aqui se eu for tocar assim Vai alterar muito o preset É só pra demonstrar Então essa... É a minha segunda cena Liguei um drive 2 E... A... Mexi os parâmetros do meu... Delay Beleza? Então é basicamente isso aqui E vamos agora pra nossa cena 3 A nossa cena 3, galera É... A gente vai estar... Ligando aqui o nosso drive, tá? E vou estar ligando aqui também O meu oitavador aqui Que eu uso... Utilizo o AME pra isso, tá? É... Como se fosse uma simulação de um POG E aqui... No meu delay Eu vou deixar as configurações padrões Que já tava... No início do preset E o meu reverb Eu vou dar uma alterada aqui novamente Vou colocar em 42 Tá? Opa Vou deixar aqui em 43 mesmo E vou aumentar o DQ lá pra 82 E aqui... No meu drive também Vamos supor que eu queira também Modificar aqui o meu ganho Tá? Ah, vou botar ganho aqui até... 72 Beleza? Então fechou Então eu liguei aqui Meu... Oitavador É... Mexi aqui no meu drive, né? Do ganho E também mexi aqui também No meu... No meu... No meu reverb Então... Temos 3 cenas aí Em cada foot Mas vocês podem ver, galera Aqui no meu... Na minha pedaleira aqui A gente tá em modo stomp Vocês podem ver que ainda não tá configurado ainda as cenas, tá? Se eu apertar aqui, ó... Vocês vão ver Vai desligar aí... É... Aqui na tela do computador, né? Vou até colocar aqui também Modestom pra vocês visualizarem melhor Tá? Então aqui Se eu clicar aqui no meu foot 1 Eu tá desligando Somente o compressor Tá? E aqui Tô ligando o oitavador E aqui o tap tempo E não é isso que a gente quer A gente já montou a nossa cena O que a gente tá querendo fazer agora É fazer com que a cena funcione Aqui nos nossos foot switches, beleza? Então vamos aqui em configuração Aqui no foot switch E pedal Vocês podem ver aqui Foot 1 Foot 2 Foot 3, beleza? E aqui todas as opções Que a gente pode direcionar pra cada foot Então eu vou vir aqui no foot 1 E eu vou selecionar a cena 1 No foot 2 Vou estar selecionando a cena 2 E no foot 3 A cena 3 Pronto, galera! Já tô com a minha cena 1 aqui montada A cena 2 aqui E a cena 3 Aqui em cada foot Tá? Vamos voltar aqui pra nossa Cadeia de sinal Vocês podem ver aqui Tá? Tô na minha cena Vou voltar aqui Na minha cena 1 Tá? Cena 2 Tá ligado aqui E cena 3 Tudo alterou aqui Tá vendo, galera? Mas porém aqui Na hora aqui que eu deixei o Oitavador ligado Ele tá mexendo Então Vamos novamente Agora sim Tá? Como eu tinha deixado ligado ele aqui Na cadeia de sinal Quando eu apertei aqui O estompe Ele acabou ficando selecionado Agora sim Tá a cena que a gente montou Tá? Cena 2 Nosso drive E o nosso reverb Alterando, né? Cena 3 Nosso oitavador ligado Nosso drive Alterado também O ganho E nosso reverb Também alterado aqui As configurações E voltando pra cena 1 Tá? Vocês podem até ver Que desligou aqui O oitavador novamente Aquela hora eu tinha ligado Sem querer Então tá ligado Nossa primeira cena 1 Ligado aqui O nosso Drive E o nosso reverb apenas Cena 2 novamente Novo drive aqui E Alterando o nosso reverb E cena 3 Nosso oitavador Drive E também O nosso reverb Na verdade galera No nosso No nosso No nosso Foot 2 Ele alterou o delay Tá? Vocês podem ver aí Tá vendo? Cada cena ele vai alterar aqui O delay Beleza? Porque a gente alterou aqui Na cena 2 Então é isso galera A gente já configurou aqui As nossas 3 cenas Em cada foot Então é assim que funciona O modo cenas Na nossa ampera do estompe E tá sensacional galera Agora vamos pra uma outra função Tá? Vamos supor aqui Eu queira ligar um control Usar um foot switch Como control Aqui Até uma dica extra Também pra vocês aí É bem bacana também Essa dica que eu vou dar pra vocês Aqui na cena 3 Eu vou alterar Pra um control Tá? Vamos supor que Eu queira ligar e desligar O delay aqui No modo control Pode ver que Apagou o cenas aqui E ele alterou aqui Pro meu delay Então Aqui no meu foot 3 Eu já alterei Pra ele ligar e desligar O delay Tá? Então vamos lá Vou fechar aqui Eu vou pra cena Tô na cena 1 Tá? Na cena 1 Vocês podem ver Que eu posso ligar E desligar o delay A hora que eu quiser No foot 3 Porque eu adicionei o control Somente nesse foot Tá? Vocês podem ver aí Na minha cena 2 É Eu também posso ligar E desligar o delay A hora que eu quiser Na minha cena 2 Então aqui eu perdi uma cena Mas coloquei um control Aqui pra estar funcionando Lembrando galera Que essa função control Eu posso adicionar Mais de um efeito Num control só Tá? Agora é um super control Galera Posso adicionar Sei lá Todos os efeitos Que eu quiser aqui É Blocos aqui Eu posso adicionar Vamos supor que Na minha No meu foot 3 Eu vou colocar Delay Tá? Reverb Drive 1 Drive 2 Beleza? Olha só que interessante Tá? Vamos aqui pra nossa Clicar aqui agora Olha isso Ele já desligou tudo Galera Ó Drive Os dois drive O reverb E também o delay Então aqui Nessa função control Eu posso ligar e desligar O que eu quiser Também como um foot Além de estar Utilizando as cenas Eu posso colocar Individualmente o control Pra estar também Desativando e ativando No modo cenas É muito legal Essa dica que eu estou Dando pra vocês Tá? Então acompanha aí O vídeo Que tem mais coisa boa Aí pela frente Mas voltando aqui Galera Vamos estar voltando Aqui Pra nossa cena 3 Tá? Que é a nossa cena Que a gente vai estar Utilizando Tá? É... Lembrando galera Que eu estou aqui No modo stomp Tá? Eu estou configurando Tudo isso aqui No modo stomp Vou até estar salvando Aqui Pra caso Acontecer alguma coisa Que não sair Mais do que A gente já fez Né? Tá? Cena 1 Cena 2 E cena 3 Né? Que eu voltei lá Pra cenas Beleza? Então fechou Beleza Voltando aqui Pra cena 1 Vou estar configurando Agora galera Aqui nosso kick access Tá? Que é a questão Dos parâmetros Né? Vou até voltar aqui Na tela do modo stomp Pra vocês visualizarem O kick que eu vou adicionar Aqui no nosso acesso Rápido Da nossa Ampere 2 Que é a questão Dos parâmetros Que a gente pode estar Alterando aqui Pelos botões Tá? Vamos supor Que aqui eu queira O meu delay aqui Eu queira Eu queira que ele Altere a mix Tá? Ele já apareceu aqui Vocês podem ver aqui Ele vai alterar a mix Do meu É... Do meu delay E No parâmetro 2 Eu vou colocar aqui Galera O reverb Tá? Então ele vai aparecer Aqui o reverb Só que agora Eu vou colocar O decay Do meu reverb E no parâmetro 3 Eu vou estar colocando Aqui galera Não tem mais modulações Eu vou colocar o drive Vou colocar o meu ganho Mesmo aqui Então Aqui no foot No parâmetro zoom Eu tenho O delay Selecionado aqui No 2 Eu tenho O reverb Selecionado aqui Vocês podem ver na tela E no 3 Eu tenho O drive aí Que é o ganho Que eu selecionei também Beleza? Então fechou Então a gente tem configurado aqui Na nossa tela Nosso acesso rápido E vamos lá Agora Vamos mexer agora No nosso pedal De expressão Vocês podem ver aí Que agora nós vamos mudar Alguns efeitos Parâmetros Dos nossos efeitos Através do nosso pedal De expressão Primeiro passo Primeiro passo galera É a gente Fazer Calibrar O nosso pedal Primeiramente a gente vai vir Aqui Até aqui no computador mesmo Que é mais rápido Em global Aqui Em controle Aqui galera A gente vai colocar A nossa função De pedal Tá De expressão Aqui Aqui tem a função Dual switch E single Também Que é um foot só É Um foot switch 2, 1 E aqui Nossa expressão Então já estamos aqui É Configurado aqui Nosso controle Aqui já Configuramos Nosso pedal Beleza? Voltando aqui galera A gente vai precisar Também agora É Fazer a questão Da calibração Calibrar o nosso pedal Né? Porque ele ainda não está Calibrado Aí como calibra Galera? Primeiramente a gente não consegue Fazer aqui Pelo programa A gente vai fazer aqui Pela nossa ampera Tá? Então a gente vem aqui Volta aqui pro modo preset Vamos aqui em configuração Opa Apertei errado aqui A igreja de configuração Vamos aqui em controle Né? E lá no final galera Vocês vão ver aqui ó Calibração Tá? Vamos calibrar Então Mantemos aqui pra baixo É Apertamos aqui Inex Né? E agora pra cima Vamos aqui novamente Vamos confirmar Calibramos Vamos voltar aqui Pro modo stomp Tá? Pra não enrolar tudo Então tá aqui Modo stomp O mesmo preset Que a gente já configurou Tudo certinho aqui Agora como a gente faz Pra alterar Os parâmetros Através do pedal de volume É bem simples Tá? Pedal de expressão Vamos aqui em configuração Vamos aqui em configuração Novamente foot switch E pedal É Vamos aqui No É ESP1 Tá? Lembrando galera Que aqui Na pedaleira Nós temos dois ESP Tá? Que é o ESP1 E ESP2 Aí que significa Pedal de expressão A gente pode estar Utilizando até dois Tá? Pra configurar E aqui você Pode utilizar um ou outro Tá vendo? Aqui é o dois E aqui é o um Beleza? Vamos estar alterando O um aqui Então galera É O que a gente quer alterar Aqui É Através do nosso pedal de volume Os parâmetros Dos efeitos Tá? O que eu quero alterar Vamos supor que no meu delay Vou até Dar uma olhada aqui No meu delay aqui É Na cena 1 mesmo Tá? Vamos supor que Aqui eu estou indo Com o mix em 38 Né? Então beleza Mix em 38 Vamos voltar lá Aqui Pro nosso pedal de expressão Delay Mix Aqui o mínimo é 38 Né? Que é o lado do nosso Preset Que a gente acabou De verificar 38 E o máximo dele Eu quero aqui No máximo galera Pra não embolar Mix toda Eu vou colocar aqui 50 Tá? Até deixar aqui 52 52 Beleza? Então A minha mix Vem do mínimo É 38 Ao 52 Ele não vai voltar Mais do que 38 Ele vai ficar em 38 E no máximo Até 52 Não Ele não vem até 100 Então configuramos aí A A A mix Do nosso Delay Está aqui Também Nos parâmetros Já está aqui Vamos agora Para a nossa Configuração 2 Do pedal de expressão Vamos supor que A gente queira Mexer no nosso Reverb Vamos fazer o mesmo Procedimento Com o nosso Reverb Deixa eu dar uma olhada Vamos estar voltando Voltando lá Novamente Vamos aqui no segundo 62 No reverb Aqui No decay Tá? Então vamos lá Mínimo 62 62 Opa Aí no mouse É brabo né Galera Foi mal 62 Beleza 62 E o máximo Aqui eu vou colocar 82 Tá galera Pra poder não Não ficar aí Muito Muito zoado aí Na hora que a gente For pisar Fica muito Muito decay Então Aqui o nosso decay Mínimo 62 E o máximo 82 Beleza? Então A gente vai alterar Aí o nosso decay Do nosso reverb Do nosso reverb Então no parâmetro A gente vai Alterar Aqui A mix Né Do nosso delay E no segundo A gente vai mexer No decay Do nosso Do nosso reverb E aqui no terceiro Galera Eu coloquei até aqui Na tela É Vamos colocar o drive Né Então vamos lá No terceiro Eu vou colocar o drive Aqui Procurar o drive Aqui E vamos estar mexendo No ganho do drive Tá O que que tem aqui No ganho do drive Aqui Vamos ver aqui 45 Tá Vamos do 45 É Voltamos aqui Vamos pro terceiro Pra gente não desconfigurar Isso aqui Galera Então vocês acabam Desconfigurando tudo A gente tá no terceiro Aqui No drive E vamos aí Tá Do 42 Né Se eu não me engano Até esqueci de novo Galera Cabeça tá voando aqui Vamos supor que vamos Do 42 Até o 77 Beleza Só dar mais uma Olhada aqui Só pra ver se é isso mesmo 45 Galera 45 Vamos lá Olha de novo O terceiro aqui Vamos colocar aqui No 45 Tá 45 Até Vou colocar aqui Até 82 42 Também Então beleza Configuramos aqui Os nossos 3 Tá Vamos dar uma olhada Aqui no nosso KickSales Que é acesso rápido Né Primeiro nós temos aí O delay Né Mix Segundo temos o decay Aqui do reverb E no terceiro aí Temos o drive Force drive Que é o ganho Então é isso Vamos fechar aqui Vou tá mexendo aqui No pedal de volume Visualizem aqui Os KickSales Vocês vão ver Alterei Tá vendo Então essa é a configuração De como A gente pode alterar Os nossos efeitos Através do pedal De expressão Então vocês também Têm essa função Beleza Então galera Basicamente isso Não tem muito mais O que falar Acredito que esses 3 Módulos Vocês já conseguem Fazer bastante coisa Já estamos aqui Em modo cenas Vocês podem ver Aqui que em cenas Se eu apertar aqui Vou pra cena 2 Apertando aqui Eu vou pra cena 3 E aqui A cena 1 Então galera Tá praticamente Tudo configurado Bonitinho E aprendemos também Não só configurar O modo cenas Mas também O modo aqui Control né De ligar e desligar Aqui os efeitos Lembrando que se você Ah cara Eu não quero uma terceira cena Tu pode voltar aqui Pro teu tap tempo Também Sem problema nenhum Tá bom Vocês podem ver Que já tá até piscando aqui Então vamos supor Que meu terceiro foot Aqui eu queira o tap tempo E aqui os dois Aqui eu queira a cena 1 E cena 2 Beleza É contigo A configuração é muito individual Vai ser de acordo com o que você achar melhor Na hora do teu play Beleza Então é basicamente isso Lembrando que Vocês podem estar me seguindo aí no canal Não se esqueçam de se inscrever no canal Preciso muito da inscrição de vocês Tô tendo bastante acesso Mas poucas inscrições Então se você tá curtindo esse conteúdo Galera Já curte Comenta e compartilha Com seus amigos Beleza Muito obrigado por tudo Ficamos aí com mais um vídeo Espero que Semana que vem Tenha mais muitos vídeos aí Da nossa Ampere 2 Stomp Beleza Então até isso aí Pra gente Valeu Um abraço pra todos aí E até a próxima Ampere 2 Stomp Bombando Com essa nova atualização aí V2 Rotone Acertou demais Tiraram onda Muito bacana Tamo junto Fechou galera Qualquer coisa Meu grupo aí Só me seguir aí Beleza Grupo de WhatsApp Telegram A gente vai se falando mais Então fechou Um abraço a todos E valeu rapaziada Tamo junto E valeu rapaziada